Olá bonitas, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bárbara Martins. Eu sou empreendedora, trabalho com cosméticos multimarcas, sou lojista, criadora da formação Super Consultoras e do treinamento Marketplace. No vídeo de hoje eu estou aqui para falar com você sobre estratégias para o Dia dos Pais. E olha, eu já vou avisando que o vídeo de hoje ele está falêmico, que provavelmente o que você vai ouvir aqui nesse vídeo hoje você não contava. Exatamente, então eu tenho certeza que você chegou aqui esperando que iria ouvir um tipo de coisa, esperando um tipo de conteúdo que eu tenho certeza absoluta que você não vai ter aqui. Então se prepara que o vídeo de hoje ele está polêmico, tá? Antes da gente começar, deixa pra mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento, no encaixamento do canal. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo por aqui. Já me acompanha lá no Instagram? Se ainda não, também me segue por lá, arroba barbara.rmartins. Muito conteúdo diário, muita vida real, empreendedorismo, maternidade, tudo aquilo que você também passa aí no seu dia a dia, você vai ver lá no meu Instagram, me segue por lá. Quando a gente pensa em estratégias para o Dia dos Pais, eu sei que cria-se uma expectativa de algo completamente diferente. Tá bom, mas analisa comigo, quais são as datas comemorativas em que o comércio como um todo se prepara para passar? Vamos contar junto comigo? Começamos com o Dia das Mães, depois a gente passa pelo Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Natal. São as quatro principais datas do comércio, correto? Só que, na verdade, eu percebo que existe um vislumbre sobre cada uma dessas datas como se houvessem estratégias individuais. Ora, pois, então o que eu faço lá no Dia das Mães não serve para o Dia dos Namorados, não serve para o Dia dos Pais e não vai servir lá para o Natal. É isso mesmo? Será, então, que cada data comemorativa tem um segredo, tem algo único, uma particularidade que as outras demais datas não têm? Na minha opinião, não. Quando vocês mandam no direct, na caixinha, Bárbara, você não vai fazer vídeo de estratégias para vender no Dia dos Pais? Mas é a mesma coisa que eu falei aqui no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, é a mesma coisa. O comércio como um todo, seja loja de roupa, loja de calçado, seja perfumaria, seja loja de utensílios, enfim, qualquer que seja o segmento. O básico é o que a gente já tem noção. Então, é óbvio que Dia dos Pais é segmento masculino, Dia dos Namorados eu vou ter masculino e feminino, Dia das Mães eu vou ter feminino, Natal eu vou ter como um todo. E o que vale para uma data, vale para todas. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, não é simplesmente para falar sobre estratégias para vender no Dia dos Pais, porque eu vejo que tem um certo encher de linguiça em ficar sempre falando a mesma coisa com palavras diferentes. E, na verdade, eu acredito que você que está me acompanhando aqui nesse vídeo, você é uma mulher inteligente, entende? Você é capaz de criar as estratégias segundo o seu negócio e o seu comércio, porque não tem piluazinha mágica, não tem uma formulazinha que eu vou te passar. Então, a primeira coisa que você vai se atentar em uma data comemorativa e pode anotar aí, é sempre levar presentes de vários preços. Por quê? Porque vai ter alguém que quer comprar o presente barato, mas vai ter alguém que quer comprar o mais caro, vai ter alguém que quer ficar no meio termo. Não seja 8 ou 80, tá? Pode trabalhar o 8, o 20, o 40, o 60, até chegar lá no 80. Quando você coloca variedade de preço, você também quer dizer para o seu cliente que você está preparada independente do bolso dele. Independente do que ele queira gastar naquela data, você tem. Ah, eu quero comprar um presente no básico, você tem. Eu quero comprar um presente mais caro, você tem. Eu quero comprar uma cesta, você tem. E essa estratégia não é só para o dia dos pais, é para qualquer data comemorativa. Nenhuma data comemorativa passa de forma bem sucedida se você deposita todos os ovos em uma cesta. Então, ah, eu só tenho kit de 20 reais, eu só tenho presente de 50 reais. Não, né? Isso aí já é o básico do básico, gente, para qualquer data comemorativa. Segunda coisa, divulgação antecedente. Não precisa começar a divulgar um mês antes, não precisa começar a divulgar duas semanas antes. Dez dias antes está suficiente. Dez dias antes você não cansa a sua cliente, você não fica repetitiva, você vai estar dentro do proposto. E eu te garanto que a maioria das pessoas vão comprar na semana ou nos últimos quatro dias. Ou seja, se é domingo, elas vão comprar de quinta-feira em diante, porque as pessoas deixam para a última hora. Agora, outra coisa importante para qualquer data comemorativa são os preparos antecedentes. Quais são os preparos? Vê se o seu estoque está bacana, o que você precisa comprar. Ah, o dia dos pais está chegando e eu tenho 90% do meu estoque é feminino e infantil. Você está preparada para o dia dos pais? Não. E isso também vai valer para qualquer data comemorativa. Não tem algo novo aqui para te ensinar que você não tenha feito no dia dos namorados? Que você não tenha feito no dia das mães? Há quanto tempo você trabalha com vendas? Todo ano você passa por essas datas comemorativas? E você está esperando alguém chegar com a caixa de Pandora para te dar um... Não vai ter, gente. Não vai ter. Então, data comemorativa é preparar o seu negócio com antecedência, o seu estoque, o seu caixa. Por que eu falo o seu caixa? Porque muitas vezes a pessoa preocupa em preparar o estoque sem avaliar o caixa. Aí chega na data comemorativa, ela está no sufoco porque ela já foi ali com tudo que ela tinha no caixa. Ela está desesperada porque é vender ou vender. Ela não tem quando ver. Então, isso tudo se trata de estratégias do seu negócio. Coisas que não precisam perpassar pelo seu cliente. Agora, quando a gente chega no cliente, é sobre levar variedade de preço. É sobre levar diferencial no seu presente. O que você tem para oferecer de diferente nesse presente? É colocar um cartão? É fazer uma tag? É colocar um celofane? É um embrulho diferenciado? É isso que você vai oferecer e não é só no dia dos pais. É sempre. Agora, se eu vendo presente o ano inteiro, presente normal, é óbvio que quando chegar no dia dos pais, eu vou incrementar com um cartão, com um feliz dia dos pais. Pai, você é meu herói. Então, quando eu disse que esse vídeo seria polêmico e que eu tenho certeza que você chegou aqui não para ouvir isso que eu tenho para te dizer, é porque toda data comemorativa é a mesma coisa. Bárbara, não vai ter vídeo preparando para a gente preparar para essa data comemorativa? Não é possível que a gente está no dia dos pais, a gente já está pela terceira data, a grande, né? Porque já teve outras menores, os avós, daqui a pouco vem dia dos professores. Então, você tem as pequenas datas, mas assim, das grandes datas do comércio, nós já estamos passando pela terceira. E você ainda não pegou o feeling. Então, empreendedora, empreendedora é aquela que, ó, ela faz acontecer. Não vai ter uma formulazinha mágica. Agora, eu posso sim dividir com vocês algumas coisas, como, por exemplo, uma ideia, um cartão que eu vou usar em algum presente meu, alguma ideia de presente que eu vá montar. Isso é outra coisa. É outra coisa. E isso eu sempre estou ali no dia a dia do Instagram mostrando algumas pinceladas das vivências que eu tenho na minha loja. Agora, falar com você que existe um plano de ação especial de estratégias para o dia dos pais, na minha opinião, não existe. Eu acho que chegou a hora de você começar a pensar com a cabeça de empreendedora. Tirar um pouco essa cabeça de consultora, que quer as formulazinhas prontas, que quer aquela coisinha, né? Aquele kitzinho pronto e começar a ter uma visão empreendedora sobre o seu negócio, sobre as estratégias. Porque isso aí a gente aprende desde a gestão comercial do nosso negócio, né? Qual é a linguagem que o seu negócio vai falar com a clientela que você quer ter. E aquilo ali, quando você decide, você vai levar a longo prazo. Você não vai mudar a gestão comercial do seu negócio a cada data comemorativa. Pelo contrário, você vai ter um plano de ação especial, mas dentro da gestão comercial proposta dentro do seu negócio. Entende? Então, poxa, a minha clientela é uma galera mais online, é uma galera que está sempre ali comprando, né? Vigiando as promoções online. Então, dentro da gestão comercial do meu negócio, uma linguagem bacana para chegar no meu cliente é falar de cupons. Então, eu posso oferecer um cupom, por exemplo, compre o presente aqui na minha loja, compre o seu presente comigo e ganhe um cupom para concorrer a um surteio de alguma coisa extra para o seu pai. Isso é uma estratégia que já está ali enraizada na gestão comercial do seu negócio. Assim como se você é aquela loja de boa vitrine, ou seja, aquela loja de muitos passantes, pessoas para lá e para cá vendo a sua loja, já vai estar enraizada na gestão comercial toda a data comemorativa, enfeitar a loja, fazer vitrine. Isso não vai mudar, independente de qual data seja, entende? Então, comece a ver como empreendedora. Tire esse olhar visado em coisas pequenas e talvez, julgo dizer que triviais, e comece a olhar o todo, né? O todo, o seu negócio como um todo. Lá desde o início do ano, você já traça um projeto para esse negócio caminhar pelas datas comemorativas do ano, para você preparar o seu caixa para essas datas, para os altos e baixos, né? Os picos de faturamento que você vai ter durante o ano. É uma outra linguagem. É uma linguagem de empreendedora. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e talvez você pense assim, poxa, mas eu não tenho essa visão ainda, né? Eu tenho dificuldade realmente, eu fico ali na margem, esperando alguém jogar uma dica, jogar alguma coisa para eu fazer, para eu produzir. Eu não quero dizer também que você está errada, porque ninguém nasce sabendo. E é comum a gente ter essa dificuldade no início. Só que agora eu quero te fazer um convite muito especial. E um convite que pode mudar essa sua vivência para que lá no Natal, você não precise ser a consultora que vai ficar esperando alguém liberar um vídeo de Natal, te dando dica do que é que você vai fazer. Pelo contrário, você já vai chegar lá preparada e com uma visão empreendedora sobre o seu negócio. Você não tem só, ah, eu tenho um estoquezinho, eu tenho os produtos. Não, você tem um negócio. Seja ele pequeno ou grande, você tem que caminhar para que ele cresça e prospere. Então, olha, do dia 15 ao dia 18 de agosto vai acontecer aqui no meu canal do YouTube o treinamento de consultora a empreendedora. Eu quero virar essa chavinha na sua mente e eu quero te mostrar que aí dentro de você, consultora, tem uma empreendedora empoderada e que precisa brilhar. Se você aceita o meu convite, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você clicar e garantir a sua vaga. O evento vai ser 100% online, 100% gratuito, aqui mesmo no meu canal do YouTube, tá? Quando você clicar no link, você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp e eu te peço, encarecidamente, que não saia do grupo, porque é lá que você vai receber todo o material do evento. Nós teremos missão, nós teremos desafio, nós teremos atividade. Essa oportunidade vai ser incrível. E é a sua oportunidade de mudar esse cenário, de sair da margem. Não vai pensando assim que, ah, eu não dou conta, ah, mas empreender é muito difícil para mim. Ouse, ouse, abraça as oportunidades que você vai ter na sua jornada, porque pode ter certeza que o cavalo selado passa uma vez só. Então, vem comigo, clica aqui, garanta a sua vaga, é 100% online, 100% gratuito. E no dia 15 de agosto, eu vejo você para transformar a consultora que existe aí dentro em uma verdadeira empreendedora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né? Eu quero ouvir a sua opinião, ouve não, né? Eu quero ler a sua opinião. Então, coloca aqui para mim nos comentários, me conta aí. Poxa, eu concordo com o que a Bárbara falou, eu acho que não, tem que ter sim a dica diferente em cada data. Você não é obrigada a pensar igual a mim, porém eu acho que eu argumentei bem o porquê que eu acredito, né? Que é perca de tempo você ficar olhando as pequenas coisas, enquanto você pode ver grande e fazer algo muito maior. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião. Eu quero muito bater um papo com você sobre isso, porque trocando ideia a gente aprende muito mais, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para mim também. E a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui no canal. Beijo grande e tchau, tchau!